Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira. O governo deve enviar hoje ao Congresso Nacional o Projeto de Lei de Orçamento da União para 2020 e o Plano Plurianual, o PPA, de 2020 a 2023. De acordo com a Constituição, as duas propostas têm que ser enviadas ao Legislativo até 31 de agosto. E a nossa equipe do Rio de Janeiro vai acompanhar a abertura da Bienal do Livro, maior festival literário do país. A expectativa dos organizadores é de receber 600 mil pessoas no Rio Centro até o dia 8 de setembro. Mais de 300 autores nacionais e internacionais também estarão presentes no evento. Então, se você mora ou vai viajar para a capital fluminense, vale a pena conferir, né? E não se esqueça, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Um bom fim de semana. Tchau!